Reavivados por Sua Palavra O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior E aí, meu querido amigo ouvinte, tudo bem com você? Eu espero que sim, e fica melhor ainda quando a gente aprende ainda mais sobre a Palavra de Deus, não é mesmo? A gente fica reavivado, né? Pois é, pois então, esse reavivamento de hoje, ele deve vir aí de Ezequiel capítulo 32, que é o capítulo proposto para a nossa leitura de hoje, tá certo? Você já leu Ezequiel capítulo 32 hoje? Ainda não? Mas você vai ler, né? Porque se você meditar nesse texto, você vai ter o que comentar sobre ele. Sabe, um texto de autor desconhecido postado em muitos lugares na internet comenta muito bem Ezequiel 32, mencionando que todas essas destruições de nações que foram realizadas nos dias de Ezequiel e de Jeremias são uma ilustração da grande destruição que acontecerá em todo o mundo por ocasião da volta de Cristo. Ou seja, Deus fez isso no passado para que tenhamos certeza de que ele vai fazê-lo de novo no futuro, conforme está profetizado em toda a Bíblia. Tudo o que ocorreu no passado foi registrado para nossa advertência, para que não desprezemos os convites de Deus ao arrependimento, de maneira que possamos escapar dos juízos da sua ira contra o pecado. A destruição do Egito e de Faraó foi um tipo da destruição de todos os inimigos orgulhosos de Deus que se levantam contra ele e a sua vontade, depois de terem estado por um longo tempo debaixo da sua misericórdia, sem que, no entanto, viessem a se arrepender de seus maus caminhos. Deus tem um juízo terrível contra os opressores da terra, sejam eles pessoas ou nações que oprimem os fracos e os necessitados. Faraó havia sido como um leão devorador e um crocodilo do Nilo que viveu das caças que fez entre as nações. Mas o Senhor poria um fim ao seu poder opressor. Isso ilustra as opressões das quais as nações e as pessoas serão libertadas, especialmente o povo de Israel, quando dá a ocasião da volta de Jesus. Por isso, meu querido amigo ouvinte, eu peço para que você aumente o seu entendimento e a sua confiança na Palavra de Deus, lendo hoje Ezequiel capítulo 32. Está ok? Você ouviu, reavivados por sua palavra, com o pastor Valdeci Júnior.